Bom, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como é que a gente cria um certificado digital auto-assinado usando a ferramenta KeyTool da JDK. É uma ferramenta que é executada via linha de comando. Então, eu vou fazer só uma demo aqui, tentar chamar essa ferramenta. E eu vou receber esse erro aqui, que é o comando interno não reconhecido. Eu não gosto de digitar o caminho inteiro do comando. Então, eu prefiro configurar uma variável chamada variável path. que possui, é como se tivessem uns ponteiros para determinados diretórios onde você tem alguns executáveis. Então, ele vai buscar lá, quando você digita um comando aqui, ele dá uma olhada nos diretórios que estão separados por ponto e vírgula. e ver se encontra esse executável lá. Para configurar essa variável aí, eu acho que o caminho mais fácil é vir aqui no... clicar com direito no meu computador, vir em propriedades, ir em configurações avançadas do sistema e clicar nesse botão aqui, variáveis de ambiente. Então, nessa... essa variável a gente encontra aqui, é o path. Vou meditar ela. Como você pode ver aqui, são vários diretórios separados por ponto e vírgula. Então, eu vou lá no final da linha. Se não tiver um ponto e vírgula, você adiciona um ponto e vírgula. A minha JDK, eu instalei nesse diretório. Então, eu vou nesse diretório. No caso, eu já separei aqui. Vou copiar. E vou colar aqui no final do... desse parâmetro aqui, valor da variável. Então, dei o ok, ok. Quando eu abrir o console e digitar qualquer executável que esteja lá no diretório BIM da JDK, eu vou conseguir... ele vai encontrar, mesmo não estando nesse diretório onde eu estou agora. Então, tá aí, né? Provando que é verdadeiro isso que eu estou lhe dizendo. Agora, falando do comando em si, eu vou usar ele da forma mais simples possível. possível... é... que tu... gente... Só com esse parâmetro aqui, já vão acontecer duas coisas. A primeira é... será gerado o arquivo de banco de dados onde estarão contidos todos os certificados que você gerar e ele já vai aproveitar para criar o certificado digital em si. Aqui ele está pedindo a senha do arquivo. Você digita a senha aí. Eu digitei uma senha aqui, qualquer. E aqui... E ok, já está criado o repositório. Agora é a hora de criar o certificado. Então, ele está perguntando nome e sobrenome. a sua unidade organizacional, nome da sua empresa, a cidade, o estado, o país. Está pedindo para confirmar. Eu dou um sim. Como são duas coisas separadas, né? Ele está perguntando aqui qual que é a senha que eu quero usar no meu certificado. Pode ver aqui, tem esse detalhe. É bom ressaltar que como eu não usei nenhum parâmetro adicional, ele está usando o nome default para esse certificado. Nós podemos ter vários certificados e cada certificado é identificado com um alias, um apelido. Então, nesse caso, é o MyKey. Não pode esquecer, né? Porque depois a gente vai usar esse alias aí para fazer a assinatura do applet. Então, eu vou apertar Enter aqui para deixar a mesma senha do certificado, senha do repositório no certificado. E prontinho. Está criado. Conferir aqui. Foi criado. Então, está aí o certificado digital criado dentro desse arquivo de repositório aí que é o KeyStore. No próximo vídeo, a gente vai ver como é que usa o Jarsigner para assinar o applet usando esse certificado que a gente acabou de criar. que a gente vai ver como é que usa o Jarsignal. o Jarsignal.